Música Boa tarde E vamos começar o TVU Jornal de hoje com uma notícia importante O temporal que atingiu o voto por Anga no último dia 7 E fez transbordar a represa do sistema de abastecimento de água Faz a Saeve Ambiental estudar medidas para evitar futuros problemas Segundo a autarquia, não houve danos estruturais no reservatório Música Futebol O clube atlético voto por Anguense jogou neste domingo pelo campeonato paulista da Série A3 Alvinegra empatou em 2x2 contra Matonense E hoje você acompanha a segunda matéria da série de comemoração aos 25 anos da TV Unifev E como eu disse aqui ontem, durante toda a semana, vamos mostrar pra você um pouco da nossa história E hoje você vai saber como nós chegamos até a sua casa Música E a série em comemoração aos 25 anos da TV Unifev continua E hoje você vai conhecer os bastidores da notícia Desde a produção até a exibição das reportagens E amanhã você vai acompanhar as conquistas e as mudanças da TV Unifev ao longo destes 25 anos E um morador de Santa Catarina que sobreviveu a uma enchente em 2008 está precisando de ajuda Atualmente ele mora sozinho em Votuporanga Na época ele perdeu toda a família na tragédia que deixou mais de 100 pessoas mortas E o TV Unifev fica por aqui pra você Uma ótima tarde e até amanhã Música O acidente aconteceu em uma empresa de adubos que fica localizado no quilômetro 509 da BR-060 Que foi inaugurada em Jatai em 1999 Segundo informações, a estrutura passou por algumas reformas recentemente Curiosos contam que antes do desabamento o caminhão estava sendo carregado Duas pessoas trabalhavam no momento da queda da estrutura Alberto Silva dos Santos conseguiu se salvar e foi encaminhado até o hospital Já Pedro Ferreira Borges, que conduziu o caminhão, veio a óbito no local A perícia trabalha com duas hipóteses A primeira, que a estrutura possa ter desabado devido ao peso da caixa que fica em cima do galpão Com cerca de 30 toneladas de adubo E a segunda, é que o motorista do caminhão possa ter colidido com a estrutura Comidas e panelas em locais impróprios, armazenados na lavanderia da casa Sonda de alimentação pendurada com um prego na porta do quarto Idosos com problemas psicológicos em condições precárias Todos eles trancados dentro de um mesmo cômodo Esta foi a situação encontrada pela assistente social Silvia Mara Chegar na visita, eu deparei com quatro idosos de forma irregular na casa da minha atendida Identifiquei a situação e passei para o Conselho Municipal do Idoso Foi realmente constatado a irregularidade da situação E nós como profissionais estamos indignados Segundo informações de funcionários do Conselho Municipal do Idoso Este lar teria sido interditado há cerca de três semanas pelo Ministério Público Devido a algumas irregularidades Somente os idosos que já moravam no local poderiam continuar aqui E nem um morador novo poderia ser recebido Ainda segundo os conselheiros, há cerca de duas semanas Os idosos eram levados para esta residência Localizada na rua Rio Grande Entre as ruas Minas Gerais e São Paulo Por volta das oito horas da manhã E permaneciam até a tarde Horário em que eram levados de volta para a casa de repouso interditada Em uma tentativa de burlar a fiscalização Os quatro viviam em situação de abandono Sem banho e com apenas uma refeição por dia Os cuidadores de lá estavam trazendo alimentação na hora do almoço Só que eles ficam o dia todo sem banho Só eles vêm trazer por volta de oito horas da manhã E depois buscam por dezesseis horas Eles levam eles de volta Enquanto a nossa equipe de reportagem permanecia no interior da residência Um dos idosos chegou a cair da cadeira Ele permaneceu no chão por alguns segundos Quando a dona da casa viu e chamou a ajuda para colocá-lo sentado de volta Nesta denúncia foram envolvidos as secretarias de direitos humanos Assistência social, vigilância sanitária e o conselho municipal do idoso Que contaram também com o trabalho da perícia e o apoio de policiais militares Aqui é o pessoal da prefeitura do conselho municipal do idoso Recebeu uma denúncia dias atrás Sobre o lar dos idosos E estava sobre investigação do Ministério Público E eles vieram, fizeram a vistoria e constataram maus tratos Ou algo irregular Ele acionou a polícia militar para prestar segurança para o pessoal trabalhar Após comprovada a denúncia O conselho municipal do idoso tomou as providências cabíveis Em relação aos idosos A gente vai chamar o SAMU A unidade móvel para estar retirando os idosos E passando eles por consulta médica, pelo UPA Para ver as condições que eles se encontram Se eles estão desidratados, como que está Em relação a família Nós não temos o contato da família aqui ainda Aí a gente também já acionou o Ministério Público Aí o Ministério Público vai tomar as decisões cabíveis no caso Nossa equipe de reportagem esteve na creche durante a manhã desta quinta-feira No local, apenas algumas correspondências e jornais velhos Demonstravam que ninguém esteve por lá após ser lacrado Em seguida, fomos até a casa de Nancy Barros Araújo A proprietária da creche Segundo informações, ela não estava em casa Por telefone, conseguimos contato com Nancy Sem saber que estava sendo gravada Ela afirmou que a liminar que lacrou a instituição Pode cair até a próxima terça-feira Ela já vai ser aberta terça-feira Ah tá, e a senhora vai abrir uma creche do idoso de novo lá ou não? Não, não, já Lá eu não sei se vai continuar Se eu vou vender E eu não sei, se eu vou resolver O que eu vou fazer Entendi, e aquele lacre então vai ser tirado na terça-feira? Vai, a gente está tentando, né? Vamos ver Ainda segundo ela, duas pessoas já estão interessadas em comprar o ponto E caso o comprador tenha interesse de reabrir um lar no local Ela já tem confirmado a volta de pelo menos 12 idosos Com mais duas pessoas na frente Você quiser fazer uma proposta para mim mais tarde Aí até sexta-feira se você quiser assumir A casa está bem vazinha Tem os idosos já na frente Está esperando, a gente vai resolver Eu já tenho 12, 12, 3 mil reais por mês A mensalidade Quanto são 12? 12, é São os que estavam lá, eles voltariam para casa então? Volta, volta Até o mesmo que está em Fernandópolis vai voltar Então a família e a senhora estão entrando com o processo contra o conselho do idoso Já, já entrou, já entrou tudo já A gente está com uma proteção federal Esta não é a primeira vez que Nancy é investigada pelo Ministério Público A creche Amigo do Idoso é a segunda instituição Que era comandada por ela a ser lacrada por supostos maus tratos a idosos A creche do idoso ficava na rua Minas Gerais e era uma instituição particular No início do mês de outubro, uma denúncia de maus tratos Deu início a uma investigação por parte do Ministério Público No dia 7, quatro idosos moradores da creche Foram encontrados em situação precária em uma casa na rua Rio Grande Segundo informações de uma das moradoras da casa Que preferiu não se identificar A proprietária do lar pediu para deixar os quatro idosos na residência por algum tempo Devido a uma reforma que estaria acontecendo na creche E ela falou para vocês ficarem com esses idosos por quê? Porque estava reformando a casa Vocês acreditaram? Ah, falaram que ela estava com 12 lá na casa Que ela estava com esses quatro escondendo Eu não sabia Ah, para mim foi um choque, né? E no dia 10 de outubro, por volta das três horas da tarde Uma ação civil do Ministério Público foi cumprida por um oficial de justiça Que interditou e lacrou o local Em seguida, apreendeu as chaves para depositá-las em juízo Música 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 Obrigado.